E aí a linha do YouTube muito boa noite aqui quem fala Renato jogando com mais um vídeo de e não dá para utilizar aqui com mais um vídeo de Ghost Recon Breakpoint e temos ali 5 4 aqui 5 E aí a otimizar que tá brilhando ali é para poder já botar sempre melhor equipamento né Beleza a meditar me a trocar editar armeiro o bônus passivo a melhoria de marca o máquina eu quero saber como é que vai para melhorar a possibilidade de classe no custo como é que vai para melhorar a arma E aí E aí bom então para pegar o DSC vai pegar uma arma no nível maior né E aí 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 o menos de 10 de cubo vertical três copo E aí 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 Obrigado. Mais poder de fogo, Pixit. Pra mim tá ótimo. Por causa deles me atrapalhou. Se o povo estivesse subindo... Deixa. É o jeito. É a força. É a força do inimigo, chegando do local. É a força. 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 Caraca. É a força. 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 Eu vou procurar ele, então tranquilo. Eu vou procurar ele. Peguei um. Peguei um. Repassando o resultado, se lhe demonstra. Abrir fogo! Ah, boa! Tenho um bem abatido. Excelente trabalho. Hora de mostrar serviço. Tenho um de ouvir. Não há nada. Não há nada. Peguei um descanso. Peguei um descanso. Certo. Pronto. 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 Acabou o problema da nossa missa ali, né? Viu? Pronto. 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 Eu vou dar uma olhada na área. Tem outro negócio de informação Aqui Na verdade A gente tem que ir lá em cima primeiro Porque aqui é já a parte da missão Bom Acho que aqui não tem mais nada não Só item de munição E por aí vai Agora é lá E aí E aí E aí E aí E aí Beleza O que nós estamos aqui? Beleza O que nós temos aqui? Beleza O que nós temos aqui? Pronto, eu não tenho mais nenhuma arma pra trocar Isso, tomei a garrafa de água Não cai não, minha amiga Fica aí Beleza Também não E agora a de pistola Ah, aqui Esse que eu queria Na hora que eu quiser dar uma melhorada Já tem aqui E aqui, ó Aqui eu já posso fazer E eu posso usar uma arma com aqueles 3, 4 pontinhos ali E aqui Arma nível Melhore armas até o nível M4-3 No armeiro para refiná-la e customizá-la Ah, eu tenho que melhorar no armeiro Tá, agora eu tenho que fazer o quê? Equipe pensamentais para obter o B, forçando a entrada, velocidade de aumento Sobrevivência está tranquila por enquanto Versões melhoradas de C4, granadas, fragmentos de minas, áreas de efeitos e dano aprimorados Desvoquei para montagem na loja da Maria E aí Pronto, eu liberei agora Vou ganhar mais espaço Guerrilla Equipe achar vontade para ele ter esse efeito Para cada cesta de escopeta Aumento máximo de munição Melhorar o drone Melhorar o drone E Temos mais uma habilidade Reativação de disparo Redução Falta um pouco para ir até 15 Beleza É uma situação dessas que você imaginava Pronto Opa, uma pistola diferente E aí E aqui Eu não posso alterar ela não Ah, ela está na mira Ah, menos 20 de dano Estão deixando nenhum mesmo Estão vendo o mapa Esse é o mapa Esse é o mapa, né Os águas aos quais nós temos que ir Um fragmento antigo de pedra Fragmento de pedra roubado da doutora Rancuna Não, a parte da impressora 3D Se não me engano a gente está precisando dela Para poder criar armas melhoradas Itens melhoradas Agora já tem que pegar o helicóptero aqui E esse helicóptero aqui, meu amigo Ah, tá Aí sim Esse é aquele Pronto Pronto, para Pô, bonitão ele Tem duas metralhadoras Disparo livre Dez 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 Doze E oito Então, esse aqui está mais perto Três Não Vou levar aqui ó com mais armas melhoradas Bem, isso é o mais próximo Outro é oito agora Sete Fiz lá e oito também Mas aqui eu já mato logo os três Sericóprio bonito né, parece que tem um avião Não, é o R1 que atira E aí 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 Eles vão se atropelados E aí 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 Já que estou com essa... Nenhuma situação... Ah, estou bonitinho, agora vamos lá aqui... Um último bagulho... Caraca, muitas arminhas... Mais um bivac... Agora vamos para a missão... Mais outra pedra... Beleza... Beleza, vamos para o próximo... Então a gente vai... Dois e pouco... Três... Sete... Três... Aqui... Tchau... 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 Pô, tem um bivac aqui... Tchau... 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 Onde é que eu estou? Tchau... 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 Ah... É aqui dentro... Tchau... 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 Foi esse mesmo que é a primeira missão Sim E aí como é que eu vou pegar a tal IA? Acha a Christina Cromwell Quando a Grace Maddox, nossa principal cientista da computação ficou meio controversa A Cromwell assumiu o departamento de IA A Maddox é brilhante, mas a Cromwell conhece a IA muito bem Talvez ela saiba o que fazer Beleza Beleza Pegamos tudo o que precisar Acho que agora a gente não precisa mais falar com ele não né 13 2 Então é ali 2 que eu tenho que ir Loja Vou precisar de armas melhores que essas Se eu for encarar a Sentinela e os drones Claro, acho que a gente também não queria ter armas que derrubam drones Mas não, a gente não tem esse tipo de armamento agora Acho que vou ter que pegar o que eu preciso da Sentinela Essa é a forma mais direta, mas deve ter outro jeito Tem uns caras bem criativos por aqui Talvez eles consigam fazer alguma coisa pra você A questão é que eles vão precisar dos desenhos técnicos do que você quer ter E onde conseguem os desenhos? Olha, a Sentinela trouxe seus próprios desenhos e esquemas pra cá Eles tem desenhos de todas as armas que você pode imaginar E estão usando o maquinário da Skeltec pra fazer armas Você encontra isso em qualquer lugar guardado pela Sentinel Core E principalmente com os Wolves Olhe em toda a caixa militar que você achar Me parece bom Vou ficar de olho Beleza Se preparou pra batalha? Vamos encontrar projetos de arma Tá Tudo pra se preparar MK1 É tudo MK1 Acessórios Pera aqui, arrumo isso daí. Capacidade. Tá, mas o que eu tô querendo é isso aqui. Projetos. Resurgir Assalto. Teixugo Brown. Basta ter esse projeto aqui da Teixugo Brown. Agora que eu tô atualmente, só diminuindo a imobilidade. Pô, demora. Deixa eu prestar até mais atenção. Pera aí. Vamos ver o que você precisa. Vender em massa. É, isso aqui que eu preciso vender em massa. Aí. Isso aqui é o quê? Os símbolos. Corpo e tradis temáticos. Vou apertar errado. Então, eu acho que daqui, pra fechar o vídeo, eu vou ter que comprar uma... Mostrar uma arma. Tudo é MK1. Não tem nenhuma MK2. Como é que eu faço, por exemplo, para fazer MK2. Projeto de assalto não tem Deixa eu ver isso aqui então Deixa eu ver isso aqui Só uma pra ver como é que faz Vai lá, que é uma maneira Vector curta Ah, tá É pra comprar o A aleatória, tá vendo Legal, é pra comprar Ah, entendi Agora que eu entendi É pra comprar o Projeto ali, aí depois você produz Só que essa aqui não diz CMK1, CMK2 Mostra não, né Ganhar a missão, 3 mil de crédito Não, né E aí E aí E aí E aí E aí O argumento E aí E aí E aí E aí E aí o arregamento o arregamento é aqui Então é isso gente, eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua, não deixe de escrever no canal Clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like E fui